Saudações a todo mundo que acompanha o Drive and Dream, saudações a Lira Performance também que está aqui. Hoje é dia de conteúdo bom, mastigado, do jeito que vocês gostam. Recebemos um Honda Civic S-I-K 24, né? O renegado da Honda, né? O pessoal só quer saber de K20. K20, K20 é o Civic da geração anterior, mas antes da gente ir direto ao conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e ganhar relevância aqui no YouTube. Vamos direto ao que interessa, Civic S-I-K 24, como é que ele chegou? Ele chegou com o Cat Delet, que é eliminando o catalisador. Mojove, Cat Delet. E aí, Mojove, passando aqui rapidinho, só para mandar um recado. Pega a visão. Se o Honda não é K20, nem B16, você não é rondeiro. Valeu, falou e até a próxima. E veio com o intake da Cayenne, aquele curtinho que fica dentro do capô. Certo, então a gente, o primeiro passo que a gente fez foi ir a ferir como o carro chegou, que é padrão, para depois tentar extrair. A gente vai mostrar para vocês agora, logo de cara, o número do carro original com essa configuração, né? Sem remap. Mas fica até o final, vê os números, porque... Porque tem moído! Tem uma série de considerações e é uma novela. Então, vai acompanhando. Vamos lá. Tchau, tchau. Vocês viram aí que tem original, intake e intake com papelão. A gente vai explicar agora. Vamos lá. Os números originais. Original veio 176 na roda, com 21 kg de torque na roda. Bateu mais ou menos aí com a ficha técnica, porque a gente bate sempre em vocês nisso. Isso aqui é número de rodas, certo? Então, tem um acréscimo aí quando a gente fala potência no motor. Vamos lá. Outra coisa. Então, a gente começou a fazer o acerto do carro com o capô aberto e mesmo assim o carro estava dando uma temperatura de ar altíssima. De toda forma, vieram 175 kg de roda e 20,9 kgf. Ou seja, o carro estava acertado com o remap e perdeu a potência. E a curva estava ficando um pouco bagunçada. Por que isso acontece? Porque o carro está esperando ali uma temperatura de ar mais baixa. Então, a temperatura chegou a 50 graus, se eu não me engano. 50 graus. Na admissão. Quando isso acontece... Deveria ter 38. 38. Quando isso acontece, qual o reflexo? O carro atrasa ponto, o carro... Enfim. Entra em modo de proteção. Ele vai alterando todos os parâmetros da injeção para que ele consiga funcionar corretamente sem ter nenhuma falha. Pronto. Então, o intake funcionou, aí a gente tem que bater o matéria e dizer não. O número alto que foi com o papelão, como é que foi isso? A gente colocou o ventilador aqui da Godzilla Garage em cima praticamente ali da entrada. Baixamos o capô também. Baixamos o capô também. Colocamos um papelão ali da NASA em Mojo. Mojo, esse vídeo está sendo a cara de Mojo, porque só as gambas vivem o raiz. Então, colocamos um papelão para que o ar entrasse ali direto. Abrimos aqui para o Godzilla. Pegar o ar do ar-condicionado. Exatamente. O Godzilla, a sala que faz o teste no Dinamômetro, geralmente ela fica ali na casa de 30 graus. Então, a gente abriu uma outra porta para poder entrar o ar frio do ar-condicionado. Então, foi toda uma novela para conseguir baixar a temperatura. Nós chegamos a baixar para 37 graus de temperatura de ar e assim vieram 195 de roda e 22 kg de torque de roda. Aí já ganhou 1 kg de torque e potência. Ganhou não, ganharam 2 kg de torque. 2 kg de torque e um punhadinho de potência. Isso. 20 e poucos quilos. Quase 20 cavalos na roda. Então, aí sim veio potência. Só que aí, lida como é padrão, foi dar uma volta na rua. O que aconteceu? Fechamos o capô, colocamos o carro na rua e fomos verificar se estava tudo ok. Cara, eu perdi um dia de trabalho. Um dia de trabalho por conta do intake. O que acontece? O intake, esse shot run, ele é virado para trás. Então, o original, o sistema original, também é virado para trás, porém, ele tem um tubo que vai embaixo e admite o ar ali da caixa de roda. E, além disso, a caixa, a tampa do filtro de ar original, ele veda com o filtro de ar, pressuriza o sistema e o carro suga forçadamente o ar de fora. De fora, não da caixa ali do motor, do cofre. Quando, no caso do intake short run, ele termina puxando, ele não consegue pressurizar e puxar o ar frio. Ele puxa o ar que está disponível dentro da caixa. Exatamente. E não necessariamente vai ser frio. Ele pode puxar, inclusive, o ar do escapamento. Enfim, o cofre do motor ali na área do motor sempre é mais quente do que o ar de pegar da frente do carro, do lateral ali da caixa de roda. Então, o que a gente fez? Mas, teve que esperar mais um dia para desmontar todo o sistema de admissão. Montar o sistema original. Para depois fazer um novo remap. Aí sim. Então, agora a gente vai de novo para o dinamômetro para vocês verem o resultado do final do remap. Não é isso? Roda aí, Fih. Simbora. Fih. 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 Se inscreva no canal. E agora sim, fim dos testes, depois de quase dois dias de trabalho, depois o pessoal fala, é fácil, simples, não é tão simples assim. Vamos lá, números do carro, que é o que interessa, esse sim é o real. Esse é o que a gente vai realmente ter no carro, com as correções trabalhando corretamente, mistura, ponto, tudo corretamente. Lembrando que esse carro foi acertado com gasolina comum, certo? Então vieram 184 cavalos de roda e 21.9 kg-força de torque na roda. Quais foram os ganhos? Chegaram a 5.500 RPM, chegaram a 13 cavalos de roda e 1,5 kg de torque de roda. Pronto. A gente sempre vai falar, carro aspirado não é igual a carro turbo, que chega aqui, tem uma margem grande, consegue trabalhar ponto, mistura e etc. E ganha, vem aí 30, 20 cavalos. O que importa, às vezes, no carro aspirado não é o número final, e sim a curva de potência que está aí. O comportamento do carro. Exatamente. Além de outros benefícios também. O detalhe é que a curva desse carro original, com intake, ela oscilava muito e ao passo que ela ia oscilando, ela ia fazendo um buraco, um final de giro enorme. E a curva com esse carro já acertado com intake original ficou mais constante, sem ter esse buraco. Então, em muitos casos, comparando uma curva com um buraco grande e a curva que ficou após o acerto, chegava até 30 carros de roda de ganho. Então, cuidado, cuidado, eu acho que a principal lição desse vídeo é essa, cuidado com essa questão do intake, eu vou trocar e vou colocar, às vezes você faz um caseiro, às vezes você compra um pronto, e acaba colocando o sistema em risco todo, prejudicando todo o seu conjunto. Às vezes todo o acerto que é feito fica todo arriscado por conta do intake. Então, uma peça que é relativamente barata, em vista de tudo que você pode até investir no carro. Pensa com carinho no intake. Tanto que, aqui, o sistema que não é o intake, o sistema original de admissão, surtiu um resultado melhor do que o intake. Exatamente. Então... Detalhe, um detalhe importante, esse sistema de admissão original, ele está com o filtro original também. Então, já tem outra, um espelhinho aí, um cavalo, dois cavalos aí. Mas, assim, só para ter uma noção comparativa aqui, o outro era um filtro esportivo, era um barulho bonito, e mesmo assim... Não vinha, né? Não vinha. Às vezes vem o efeito placebo, que eu gosto de citar muito, você escuta aquele ronco, aquele barulho fantástico, mas, na verdade, é só a sensação que mudou e o carro perdeu, na verdade, potência. Enfim, eu espero que tenha gerado aí um conteúdo bom para vocês, porque para a gente foi uma lição aqui, aprendizado, mais aprendizado, eu acredito que para vocês também. Se gostou desse vídeo, compartilha, comenta, joga aí nos grupos do JDM, da vida, de Civic, né? As polêmicas de K20, K24, quando a gente... Manda no grupo do Golf. Do Golf. Ele é vago, vale dizer. Enfim, valeu para você que acompanhou até aqui e um forte abraço. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.